Foi ontem Olha aqui gente, num lugar Privilegiado aqui, ó Aqui na casa de Zé de Bio O famoso Zé de Bio Aqui no sítio de São Francisco, olha Aqui a ribeira Oxente, mais menino Tem cada coisa nesse mundo Olha Vou dar uma mostradinha pra você aqui A serra ali, da guarita Tem uma planta no meio Olha Bem legal, olha, passa pra ali Que ela faz parte da Serra da Espinhar aqui, né Olha Aqui no sítio de São Francisco Município de Teixeira, né Ela começa, olha, veja que ela vem dali, ó A serra Vem dali Por aqui Passa por aqui Olha Ali você Ali é Teixeira, né E lá a Serra do Jabre Olha o Jabre lá Não sei se dá pra ver Porque a gente tá Encontra Olha como tá beleza Lá Vou botar o vídeo pra você aqui Ali tá a turma conversando Tá socorro Tá Carla Que é filha dela Gita Tá comigo aqui, né Ali é o grupo escolar Aniceta Nunes Leite Aqui, né Aqui é a casa de Zé de Bio Tem uma plantona no meio Mostra mais um pouquinho da Guarita ali A Serra da Guarita Foi um forró lá na Serra da Guarita Tinha muito homem feio Muita mulher bonita E eu gastei muito dinheiro Somente pra fazer fita É Aqui mais um pedacinho dela A Serra, né Aqui a gente vê melhor Legal, né São bonitas A Paraíba A Paraíba tem um relevo maravilhoso Principalmente essa A Serra da Teixeira, né A Serra da Teixeira As pinharas ali São locais muito bonitos Mas o Sertão O Nordeste De modo geral São São É São Paisagens lindas Aquelas Algarobas antigas Aqui na casa de Zé de Bio O tio Zé aqui, ó Ali à frente fica a casa do vovô Bio Ali fica a de João Batista E família, né Vamos dar uma puxadinha Para a Serra do Jabre ali Olha que legal É Muito pertinho ali Só que hoje fica no município de Matureia Não tem mais o nome no grupo Mas Está aqui o grupo Aniceta Nunes Leite Mas você não trabalha aqui, não Trabalho no Teixeira Agora a gente fala parte de lá Aqui o grupo Grupo Escolar Aniceta Nunes Leite Aqui em São Francisco Beleza? Legal Obrigado Legal Legal A CIDADE NO BRASIL